Música Olá, boa noite! Estamos de volta com o Interior Acontece. E nós seguimos apresentando os candidatos às prefeituras das cidades do interior do estado para você, eleitor e eleitor. Hoje vamos fazer um novo giro, dessa vez, pela região norte fluminense. Começamos então por Cardoso Moreira, onde apenas dois políticos disputam a prefeitura. Gianni Winkler, do União Brasil, e Renatinho Medeiros, do Republicanos. Conceição de Macabu tem quatro opções. São elas Cláudio Linhares, do Progressistas, Doutor Leopoldo, do PDT, TED, do PT e Valmir Lessa, do Cidadania. Em Kissamã, três candidatos disputam a preferência do eleitor. Armando Carneiro, do PL, Marcelo Batista, do Progressistas e Simone Flores, do Republicanos. Em São Fidelis, temos mais candidatos. Seis. Davi Loureiro Neto, do Progressistas, Gilberto Malafaia, do Novo, Igor Porto, do União Brasil, Jairo Aquino, do Solidariedade, José William, do PL e Leila Macedo, do PT. E em São Francisco, do Itabapoana, o eleitor vai ter que decidir o voto entre três candidatos. Pedrinho Scherene, do União Brasil, professora Iara Cíntia, do Solidariedade e Rodolfo Elias, do Partido Novo. Amanhã, a gente traz mais candidatos, dessa vez, das cidades da região noroeste fluminense. Música 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 Música